A capacidade desses caras é jogador Isso ai é no minimo de cara que já pegou nele Segura o lance, segura Vai levantar Vai levantar Morreu Mano, como que deixaram morrer? Sem mira, sem mira, sem mirar Boa Costa que ele vai subir Costa que o outro vai subir Nossa, costa Esqueceu Espera Nossa, papai do deu Oi 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 Apenas